um momento ritualístico aqui no sítio Jardim do Éden é o pôr do sol né a oeste como nesse momento aqui já vai dar seis horas no outono e tá aqui um vento gelado e aí o sol indo embora aí nós estamos vendo aí esse céu tô avermelhado né todas as tardes na hora do pôr do sol eu vou para um lugar chamado praça de oração e ali eu vou orar é um momento fantástico quando baixa aqui o celular dá uma outra posição da luz né a luz clareia mais aqui escurece é muito bonito mesmo o entardecer em qualquer lugar do mundo né pôr do sol maravilha de Deus inclusive eu tenho um livro com esse título você procurar na internet aí pôr do sol maravilha de Deus é eu na capa tem até uma foto aqui mesmo tirado aqui mais ou menos a capa do livro se você olhar a capa do livro vai estar essa imagem aqui com muitos anos atrás né e o Jardim do Éden vende 300 espécies de plantas querendo saber quais são dá uma olhadinha aí entra no contato com nosso WhatsApp 13996-220766 e nossas lojas aí na internet